Olá pessoal, bem vindos a Batistenha Homestead, eu sou Joselita, e eu sou Iva. Pois bem, olha só, nossa batata doce, vamos à colheita da batata doce, ela já tem mais de 90 dias, eu deixei bastante tempo para ver se ela crescia mais, e esse estágio aqui mostra que ela já está no ponto de ser colhida, já está amarelando, então nós vamos tirar as ramas e vamos à colheita. Se eu tivesse cabras ou galinhas, eu queria colocar esses ramos para que elas aproveitassem. Ok, já limpamos agora, já limpamos aqui os nossos baldes, agora vamos à colheita propriamente dita. Vamos tirar nossa lona, olha só onde que a raiz veio. Aqui vai voltar lá dentro depois, vamos procurar aqui as nossas batatas. Já começou aqui, algumas. Olha só, maior que a sua mão amor. Deus está nos abençoando com uma colheita. Olha só. Olha só que coisa. Umas mais fininhas, outros maiores. A produção do nosso primeiro balde. satisfeitos. Olha só. Batata doce. E vamos aos outros. Olha só. Olha só como enraizou aqui. Esse é o fundo do nosso balde. Olha só. Olha o formato dela. Chegou no fundo. Aqui algumas pequenininhas que vão servir para fazer semente no próximo ano, para fazer as mudas. O que é? O que é? O que é que é isso? Esse é o urso que o nome tem. Onde está? O que é isso? Essa aqui deu uma fachada. Essa aqui deu uma fachada. Pessoal, esse aqui foi a produção dos nossos quatro baldes que tínhamos aqui. Agora eu tenho mais dois aqui e eu coloquei mais areia para experimentar como que vai ficar. Então, vamos ver. São menos horas, é claro. Olha só, o primeiro balde do experimento com areia, o nome deu uma produção muito boa. Bem pouquinho. Pequenininhas aqui. Dá para aproveitar para fazer alguma coisa. Mais. Mais. Que suave essa bella croc. Ok. Estes dois baldes do experimento me deram isso aqui. O último balde me deu umas mais bonitas, mas com certeza com areia não funcionou muito bem. Então pessoal, nós já vamos aqui no ano que vem. E aqui está a nossa produção de batatas desse ano. Agora nós vamos pesar para ver quanto realmente a gente teve de batatas. Passarinho aqui para quem gosta. Vamos pesar as batatas. Nossa balança só vai até vinte e quatro libras. Vamos ver. Vou tomar um pouco. Olha só. Se for para o balde, já deu um balde. Ok. Vinte e quatro. Um balde cheio. Dá vinte e quatro. Vamos ver o outro. Vou pegar mais um. Vou colocar aqui, que nós vamos levar para dentro, que ela vai ficar alguns dias curando, para acentuar o doce. e então, olha só. Muita briga, né? Ok. Tem mais um pouco aqui. 12 13 13 com 24 37 37 pounds pessoal 37 pounds são quase 17 quilos de batata plantada nos vasos sem agrotóxico sem outro tipo de fertilizante para crescimento nós colocamos somente esterro govino e é isso muito obrigado você que está nos acompanhando aí com a nossa nosso batatal nós estamos felizes realmente com a nossa produção muito obrigado por nos acompanhar se você não se inscreveu, se inscreva no canal se você tem um amigo que fala outras línguas como o inglês o árabe tem várias línguas lá então você vai lá na engrenagem e vê lá no subtalho, no subtítulo do vídeo vai encontrar várias línguas beleza? muito obrigado mais uma vez eu sou o Joselito e eu sou a Iva bye bye